Vamos ver como está a corrida eleitoral no interior paulista. Uma pesquisa encomendada pela rádio Morada do Sol ao Instituto em Graça. A pesquisa mostra a candidata do PT, Eliana Onaim, 22 pontos percentuais à frente do segundo colocado, o doutor Lapena, do PL. A pesquisa foi divulgada hoje. Na intenção de votos estimulados, quando uma lista de nomes é apresentada aos entrevistados, Eliana Onaim, do PT, aparece com 52%. Doutor Lapena, do PL, vem na sequência com 30% dos votos. Pedro Tede, do Novo, tem 4%. Doutor Marcos Garrido, do PSD, 3%. Tiago Pires, do PCO, 2%. Nulos e Brancos, são 2%. Não Sabem, 7%. Na intenção de votos espontâneos, Eliana Onaim aparece novamente com 52% e doutor Lapena, com 30%. Pedro Tede e doutor Marcos Garrido, tem 3%. Tiago Pires, tem 2%. Nulos e Brancos, são 2%. Não Sabem, somam 8%. 625 pessoas foram ouvidas entre 30 de setembro e 3 de outubro. A margem de erro é de 4% e o nível de confiança é de 95,5%. A pesquisa do Em Grácia Pesquisa de Mercado e Opiniões foi encomendada pela Rádio Morada do Sol e o registro é o SP02526-2024.